Agora, para os descontentes com os atuais representantes do povo no governo, o fim do voto obrigatório é um problema ou realmente o maior problema está na falta de envolvimento com a política e o próprio despreparo ainda de alguns eleitores? Às vezes a gente vê alguma consequência que a gente acha que está equivocado e vai atacar aquela consequência. E a gente, na verdade, a fortalece. O voto no Tiririca, para mim, foi um exemplo. Pior que está, não fica. Vote no Tiririca. Votaram o Tiririca para quê? Porque estavam fazendo voto de protesto contra políticos. Só que o Tiririca estava numa coligação que levou junto com ele réu do Mensalão, réu dos Sanguessugas. Alguns daqueles políticos contra os quais os eleitores de São Paulo estavam protestando foram eleitos nesse voto de protesto. Então, muitas vezes, nós temos que cuidar, talvez, um pouco a maneira como atacar isso. Eu acho que qualquer restrição, ela tem que diminuir o tempo de horário eleitoral gratuito, é muito tempo de propaganda na televisão. Não é. A democracia tem um custo, ela tem um preço e esse preço tem que ser suportado. Diminuir o tempo de propaganda, o que significa? Manter os que lá estão, que não precisam de propaganda porque já são conhecidos e por isso lá estão. Quer dizer, o voto facultativo vai alterar a composição que nós temos no parlamento ou talvez gere ainda uma maior possibilidade de imobilismo, de imobilidade do que lá estão. Afinal, quem já é, quem já tem um mandato, larga em vantagem. Tem uma estrutura, que o professor Marienco bem referiu, quer dizer, tem uma estrutura econômica, política, que facilita a mobilização de eleitorado voluntário. Então, parece que talvez o voto facultativo gere ainda mais uma cristalização do que está lá, uma imobilização, manter talvez quem já está lá e dificultar ainda mais o acesso de quem pleiteia um cargo em disputa. Agora, se nós permanecermos com o voto como sendo um direito obrigatório, uma obrigação a todas as eleições, os eleitores comparecerem às urnas, quais são os benefícios que esse processo político eleitoral proporciona ao eleitor? Os benefícios são, em primeiro lugar, a democracia e a liberdade, em segundo lugar, a possibilidade de escolher ou demitir os seus governantes. Como eu disse, eu acho que, no que diz respeito ao nível executivo, isso tem funcionado bem. Ou seja, muito claramente, há uma correspondência entre a avaliação que o eleitor faz de governos e o seu voto. E, basicamente, já há 20 anos de pesquisas, tem mostrado que governantes com certos níveis de aprovação e desaprovação não são reeleitos inversamente, com altos níveis. Então, há uma correspondência entre as preferências do eleitor, do eleitor mediano e os resultados eleitorais. E isso tem produzido melhoras significativas na nossa democracia. Eu não acho que nós possamos avançar mais com menos, ou seja, com uma parcela menor do eleitorado. Votando, nós vamos ter, provavelmente, um incremento nesse abismo, nesse ato, entre os eleitores e seus representantes. 50% dos eleitores não comparecerem e, pelo menos, 50% não se sentirão representados. E, ao contrário, e talvez até ao contrário da expectativa que você havia mencionado antes, quer dizer, com o voto facultativo, diminui o incentivo para que o político tenha, ou para o desempenho do político, ele tem um eleitorado ali, já mais ou menos cativo, que tende a votar nele sempre, a qualquer eleição. Ele não tem exatamente o incentivo para competir por votos que não são dele. Mas ele não teria interesse em conquistar alguns eleitores que ainda não fazem parte da sua esfera? Esse interesse ele tem quando o eleitorado é maior, quando o eleitorado corresponde a 100%. Aí sim, aí ele tem um contingente eleitoral que ele não controla e que ele vai ter que disputar, inclusive, para tirar votos de outros correligionários do próprio partido. O voto facultativo, ele congela a situação no ponto em que ela está. Ou seja, o candidato, basicamente, ele já dispõe de um eleitorado e não tem por que aumentar muito, porque o contingente do eleitorado que vai votar já é mais ou menos limitado. Não há razão para que ele faça um esforço adicional no sentido de trazer novos eleitores, além daqueles que já são cativos dele, que já são, que com o esquema ou de máquina política, ou de compra de votos, ou de ideologia mesmo, muito intensa, ele consiga já atrair. E isso até envolve essa discussão dos sistemas eleitorais. Uma questão é o sistema majoritário, em que realmente eu preciso ser o mais votado, um dos dois mais votados, que aí eu preciso ter bandeiras majoritárias. Se eu tiver um discurso que as pessoas ou que o senso comum não goste, eu não vou ter condições de me eleger num sistema majoritário. Num sistema proporcional, não. Quer dizer, eu posso ter uma bandeira, por mais radical que ela seja, se ela me der aquele contingente de votos necessários para eu obter uma cadeira, eu consigo. Que é o que se discute hoje. Será que o Bolsonaro vai ter prejuízos ou benefícios eleitorais desse radicalismo e desse senso comum contra ele? Será que o pastor, aquele do PSC, vai ter benefícios ou prejuízos contra isso? Porque, claro, aquele contingente que não votava nele, não vai votar nele. E aqueles defensores daquele setor, pode ser uma questão religiosa, daquela corporação que seja, vai se sentir ainda mais representado por ele, talvez ele tenha até um contingente de votos maiores do que tinha. Então tem essa diferença de uma eleição proporcional e uma eleição majoritária. Uma eleição proporcional, uma bandeira que às vezes não é bem recebida pelo senso comum da sociedade, não significa um mau resultado eleitoral. Muito pelo contrário. Às vezes até gera um incremento eleitoral. Porque diminui o quociente, né? Quer dizer, diminuindo o contingente total de eleitores, diminui o quociente. Número de votos necessários. Número de votos necessários para a eleição. Então ele pode simplesmente manter ali o seu reduto e fica... Quer dizer, quanto mais ele for justamente enfático naqueles eleitores... Conta naquela corporação, melhor para ele. Naquela corporação, melhor. Quer ampliar o assunto a respeito do voto obrigatório ou voto facultativo? Vamos então às dicas de livros e filmes dos nossos convidados. A primeira dica do professor Marenco é o livro Como Votamos, do escritor espanhol. É de um cientista político espanhol chamado José Colomer. É um livro muito interessante porque não só ele apresenta as diferenças entre fórmulas eleitorais, mas ele faz uma reconstituição de cerca de 100 reformas eleitorais no mundo, em diferentes países, desde 1829 até agora, os dias atuais. Então ele faz uma boa análise sobre como e por que países promovem reformas eleitorais. Já a dica de leitura do professor Paim é o Voto no Brasil, de Walter Costa Porto. O que trata essa obra, professor? Exatamente. O Voto no Brasil é de Walter Costa Porto, é um ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, e ele faz uma análise histórica de como houve a evolução do direito ao voto no Brasil. A segunda edição desse livro é de 2002. A gente não tem ela uma visão para essas eleições mais recentes, mas para todo o período imperial e para todo aquele início do nosso período republicano, faz uma boa análise do início do surgimento do voto das mulheres, quer dizer, toda a participação eleitoral e todo o direito ao voto, como uma conquista que vai evoluindo ao longo da história do Brasil. Então digamos que é bem local mesmo. Já as dicas de filme são as duas do professor Marenko. A primeira é O Voto é Secreto. É um filme iraniano do Babak Payani. Ele basicamente relata uma mulher funcionária do que seria provavelmente a justiça eleitoral no Irã, dirigindo-se a várias comunidades do interior daquele país com uma urna coletando votos. Então ele um pouco nos apresenta um contraste entre instituições ocidentais, como o voto, num contexto de costumes onde, ainda atravessado por fundamentalismo islâmico e costumes tradicionais, então um pouco essa é a temática desse filme. Já a segunda dica do senhor é o filme No. O No é um filme recente, estrelado por um ator conhecido internacionalmente, o Gael Garcia Bernal, se passa no Chile durante o plebiscito de 88. O ditador chileno Augusto Pinochet convoca um plebiscito, uma circunstância já de divisão do regime e pressões internacionais, pela permanência dele, que seria o sim, ou pelo término do seu período de governo, que é o não. E o filme é a história de um dirigente de marketing, o Garcia Bernal, que basicamente as estratégias que ele desenvolve na campanha, no plebiscito, na estratégia dos programas de TV, para conquistar a maioria dos eleitores chilenos a favor do não, que era, digamos assim, era a zebra. Há uma frase que ele diz, por que um ditador convoca uma eleição? Um ditador não convoca uma eleição para perder. Tudo o que se esperava é que o sim fosse ser vitorioso e que isso representasse a continuidade do regime autoritário, e o que acontece em grande parte também pelas estratégias corretas adotadas pela coordenação do não, o não é vitorioso e isso provoca o fim de um regime autoritário e altamente repressivo. Muito obrigada pela participação de hoje, o programa Mobiliza fica por aqui. Obrigada também pela participação de vocês, pela audiência. Lembrando que o Mobiliza vai ao ar todas as terças-feiras, às 11h30 da noite, com reprises aos sábados, às 2h da tarde. Até a próxima edição, aguardo você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho